Uma solução, né? O Lessa dá uma bronca, diz que os deputados deveriam se preocupar em resolver a carência na saúde, violência nas escolas, mas ao contrário, se ocupam de coisas que não vão ajudar em nada, é sobre o banheiro sem gênero no adolescente. Deixa eu me despedir com imagens da ação do DF Legal no albergue da juventude. O GDF acaba de informar que essa área é pública, precisa ser desocupada, mas não pertence à Terracap. Olha, eu vou descansar nos próximos dias, mas volto na próxima segunda-feira. Um abraço, bom feriado para todos. Até lá. Você sabia que nós, mulheres...